Olá galera, meu nome é Waldo Fernandes do Canario do Alemão. Tudo bem aí gente? Pessoal, vamos falar um pouquinho aí do grit mineral? Vamos? Areia para canábis? Para que serve essa areia? Para que serve esse grit mineral? Primeiramente, eu queria falar que este grit mineral é essencial na vida dos canábis. Vai ajudar a sua ave a estar fazendo digestão após a alimentação dela. Beleza? Como que funciona? A sua ave come uma semente, ela quebra aquela sementinha ali e engole. Essa semente vai ter um processo até chegar na moela. Ela vai passar por alguns caminhos ali, pela garganta, esôfobo e vai até chegar na moela. Beleza? Assim que ela chegar na moela, gente, ela precisa de um auxílio para ajudar a quebrar. Para ajudar a estar quebrando essa semente. E essa semente ela precisa de um auxílio. Então aí que entra a areia, que é esse grit mineral, que vai estar ali fazendo a ação de triturar, de quebrar essas sementinhas que a sua ave comeu. Para ajudar na digestão dela, para ela estar fazendo a digestão mais tranquilamente, mais saudável. Então para isso que serve o grit mineral. Todas as aves, gente, elas já comem, né? Elas comem. Na natureza, elas comem esta areia. Elas já sabem, elas sentem necessidade disso aí. Beleza? Por isso que, não sei se já aconteceu com vocês, às vezes você coloca seu pássaro em nove na parede, ele fica bicando ali, tentando comer pedacinho ali da parede. Por isso que eu até falo nos meus vídeos que não é bom a gente deixar o pássaro na parede. Ainda mais se tiver tinta pintada, né? Se tiver uma tinta ali, seu pássaro pode estar tentando comer aquele grãozinho de areia e naquilo ali ele acaba comendo também um pedacinho de tinta. Aí aquilo ali pode ocasionar um problema de saúde para a sua ave. Então a gente já deve manter, gente, na gaiola, sempre ali no comedorozinho com o tiquinho dessa areia, tá? Você encontra essa areia facilmente em nessas lojas do ramo, tá? Casa de rações, pela internet também você consegue. Você encontra essa areia pura, você encontra ela misturada, tá? Carvão vegetal, tem gente que coloca aí algumas fontes de cálcio no meio, como o urso de siba moído. Eu já ensinei aí como que se faz também aqui caseiro, um urso de siba moído no grit mineral para dar uma reforçada. Farinha de ostra, casca de ovo, né? Farinha de casca de ovo. Tem muita gente que mistura, você encontra também para comprar desta forma. Ela misturada, tem ela branquinha, tem ela mais coloridinha um pouquinho, beleza? Não indico a vocês de forma alguma pegar areia na rua, gente. Ir lá, rapar uma areia, tá? Do que esteja ali no piso, ou então no seu terreiro jogada lá. Você pegar aquela areia e colocar para o seu pássaro. Não indico de forma alguma, não é correto. Nem no depósito, você ir lá no depósito, deixar uma vasilinha e colocar direto para o seu pássaro. Isso aí pode estar ocasionando um problema de saúde para a sua ave. Por quê? Essa areia vai estar ali no chão, ou então no depósito ali que seja. Cachorro, gato, pássaro, que seja da natureza ali, alguns animais, né? A própria água suja que ela está exposta ali, vai acabar contaminando essa areia. Aí você pega essa areia e leva e dá ao seu pássaro. Aí vai estar correndo um risco enorme de adoecer a sua ave. Beleza? Então vai até uma casa de ração, compra lá, tá? Chega lá e fala, você tem areia para canários? O grit mineral? Você tem aí para vender? Tem. A maioria tem. Aí você compra, leva e coloca lá, servidinho no cantinho ali, no comedorzinho, tá? Para o seu pássaro e deixa ali. Aí ele vai estar comendo e ajudando aí a digestão dele. Beleza? Então vamos nos preocupar com essas asas aí. Então areia para canários, o grit mineral, ela serve para ajudar a digestão do pássaro, tá? Fazer a digestão do pássaro. Beleza? Para vocês verem, a maioria das aves, como eu disse, elas comem, né? Isso aí, para que elas já sentem que elas têm essa necessidade, elas precisam disso aí. Beleza? Na natureza, como eu disse. Até galinha, gente. Se você abrir uma moela de uma galinha, você vai ver pedrinhas lá, tá? Que ela comeu. Ela já está na natureza dela, na natureza da ave. Beleza? Então vamos ajudar nossas aves a estar tendo esse momento, né? Na hora que ela ter esse... É fazer a alimentação dela. Ela ter esse momento aí de digestão tranquilo, né? E não ter nenhum problema de saúde futuro. Beleza? Então é isso aí, gente. O que eu queria estar falando com vocês a respeito do grit mineral é isso aí. Beleza? Grit mineral, areia para canários. Tem gente que conhece como grit mineral, né? E muita gente que conhece como areia para canários. Mas o grit mineral é areia para canários. Tá bom? Só que sirva dessa forma que eu citei no vídeo aí, tá? Corretamente. Beleza, gente? Não vou ficar falando muito aí porque não vejo necessidade que... Se eu já falei que a areia é importante para a digestão dos canários, né? Para ajudar, já expliquei. Então vamos lá, vamos embora. Beleza, gente. Se vocês quiserem saber mais alguma coisa aí a respeito, quiser estar me perguntando, entre no canal, pode me perguntar. Estou de braços abertos para responder. Beleza, gente? No mais, vou ficando por aqui. Desde já agradeço. Muito obrigado, ok? Fiquem com Deus. Até mais. Valeu, gente. Um abração. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um like aí para mim, ok? Se inscreva aí no meu canal. Um abraço. Valeu. Tchau. Tchau. Obrigado.